Todos são legais. Obrigado, Rezende. O melhor que a próxima série do canal vai ser a turma da DR contra a turma da GQ. É isso. Amiga, amiga. Como é que é a mesma coisa? Quando chegar, amiga, quando a gente chegar lá, a gente tem tudo troncho, tudo... Ah, gritando. Ah, o povo todo educado. Ah, que Maria. Não dá, a gente tem que ter um nome pro nosso grupo. Encantou. Encantou. Vai ser muito engraçado. Um cantor é... Gustavo Lima. Um filme, um filme. Um filme. Um filme. Um filme. Sexto sentido. Ah, não. Harry Potter, Harry Potter. Oh! Uma atriz brasileira. Uma atriz. Uma atriz. Internacional ou nacional? Os dois. Puts, nacional. Paola Oliveira. Internacional. Internacional. Aquela que faz o... Qual é o nome dela? A Arlequina. A Arlequina. Ah, sim. Sim. O Lucas está cagando até agora. O Lucas está cagando até agora. O Lucas! Você deixou na privada? Eu acho que o Lucas deixou na privada. Acho que ele fez um Vingardo e o Leviossa na privada. Vai, vai. Que mais de pergunta? Faz uma pergunta agora. Sem ser bate-bola. Faz uma pergunta pra ele responder. Ou o Álvaro? Vai, Álvaro. Deixa eu pensar. Vai primeiro, Rafa. Não, vai aí, Álvaro. Vai, Murilo. Então, uma pergunta assim. Curiosidade. Uma pergunta assim. Quantos centímetros? Ai, Álvaro! De altura! De altura! Ai, Álvaro! Foi de altura! Ai! Só fala putaria! Foi de altura. Eu perguntei de altura. Quantos metros? Pronto. Eu errei. Ai, ai. Qual sua altura? 1,83. Você tá em live, Lucas. Cuidado, Boquinha, com o que fala. Cuidado, Boquinha, com o que fala. Cuidado, Boquinha. Cuidado, Boquinha. Cuidado, Boquinha, com o que fala. Ai, menino! E o Lucas e o Residen falou antes da live. Ai, ó, a próxima série do canal vai ser a DR contra a turma da GK. Amiga, a gente tem nenhum nome. A gente... O menino, Silvano, faz uma pergunta pro menino aqui, pro Lucas Angelo. Pode? Pode. Pode. Quantos centímetros? Ai! Roubou a minha pergunta na cara de pau e lodeu o IB. Eu nem ouvi o que você perguntou antes. É que ele já faz isso. Trupe da GK, né? Trupe da GK é bom. Eita, Lucas! A gente tem foto da barra, né? Ele pode responder isso, tá? Não, Residen. Vai, outra pergunta. Vai, Lucas, seja mais criativa. Você levaria a gente aí. Ei, olha a pergunta que o Lucas quer fazer pro Residen. Você vai pagar nossos aéreos pra Londrina? Sim. Você vai pagar nossos passagens pra ir pra Londrina? São um, dois, três, quatro passagens. Ele disse sim. O duro é que ele fez essa pergunta ontem mesmo. O duro é que o Lucas perguntou. Ele, como que a gente vai pagar? Não, é de voo e tal. Ele, mas como que a gente vai pagar? Porque a GK, ela é mão de vaca. Ah, tá. Ele disse que é mão de vaca pra ele pagar. Maluca! Não, mas tá certo. Mas vocês já sabem quem vai? Ah, só as cálxicas, né? As quatro. Só as quatro. Aqui, ó. A turma da GK é Rafinha, Alvarão e Luquinhas. Você não aguentou mais só do que esse turno. Eu tô pernouco. Essa é a minha hora. O dia que começa a gente vai, a cara tá tudo bem? É. Ô, menino, Rogério. Vai, faz a pergunta pro menino. Ele não tem pergunta pra fazer pra gente, não? Ah, você tem pergunta pra fazer pra gente? Rogério, não dá. Vou te... Gente, qual a pergunta que você tem pra fazer pra gente? Pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês? Diga, manda... Lê a pergunta pro seguidor. Mandando botar a caixinha. Ah, tem uma boa. Hã? Bota a caixinha de pergunta. Boa, 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 boa. Não, mas vai. Você disse que tinha uma. Pra gente. Não, eu vou entrar aqui nessa pergunta. Uma pergunta pra cada. Bota a galera que tá na live pra perguntar. Galera, ó. Negócio é o seguinte. Mande aí pergunta. Eu tava prestando atenção. Vamos pra galera aí da GQ. Todo mundo que tá aí, ó. Aparece aí, ó. Aí o Lucas, aí, ó. Cadê o Lucas? Alvaro, eu. Alvaro. Aí, ó. E a Rafa Cunha. Vem cá. Cadê? Aí, ó. Fechou. Mandem perguntas que eu vou ler aqui. E a gente vai responder. E todo mundo vai responder só a primeira vez. De quem? Você tá olhando bem apaixonado pra ele, né? Tá sabendo bom. Tá com carinha de apaixonado. Tá verdade. Vai. Então. Qual sou o que você usa? Tá, eu... Abre aqui. É, mas mandem perguntas. Né, galera? Se não... Eu vou pegar. Rafaela. Para de gritar. A nossa turma como é educada. Mostra que a gente é uma boca educada. Ela tá mandando a cara no meu pescoço. E eu tô ficando com o carasco na boca. O quê? Nossa, gente. Nossa, gente. Nossa, gente. A gente vai se arrepender tanto de convidar a gente. Nossa. O Rezende... E você sabe que depois que abre a porta, né, Rezende? O quê? Só um produto. Ah, bacana. Ah, aqui. Aqui tem uma boa. Aqui tem uma boa. Aqui tem uma boa. Um. É, se bem que tem mil perguntas. É que o Rezende, do jeito que ela é enrolada, ele vai achar essa pergunta na live da semana que vem. E as perguntas que eu quero fazer, eu vou achar para vocês dois. Ele vai... A pergunta vai ficar... O que você mais gosta na GK, Rezende? Sei. Bomba. Essa é uma boa. Essa é uma boa. Mas a gente pode adaptar. Porque daí a gente vai deixar a GK mais feliz. Eu vou falar uma coisa que eu acho legal nela. E aí, todo mundo aí fala também alguma coisa que gosta nela. Pode ser? Tá. Ele é muito fofo, né? Eu... Ah, o que eu acho que eu mais gosto nela é a parte dela ser muito autoastral, entendeu? Porque eu sou meio, às vezes... Ah, sei lá. Às vezes, tô meio desanimado. Tá aí, estando na presença de uma pessoa que é... Põe energia muito positiva. É, então. Ajuda bastante. Então, eu gosto. Ai, minha amiga é palhaça, humorista. Minha amiga é humorista. Vai lá. Você, você, Lucas. Vai, Lucas. Fala agora. Nele ou em tu? Não, em mim. Seu seios. Eu acho o seu seios a coisa mais fofa do mundo. Achei ele fofo. Ele é receptivo. Ele dá oi. Vai, Álvaro. Eu acho que ela é muito parceira. Ela tá adorando, viu? Vamos jogar um dela aqui. Mas ela é muito parceira, assim, né? Ela nunca deixou ninguém na mão. Muita acolhedora. E faz de muitos por aí. Claro, porque você vem pra São Paulo e não tem onde ficar. É óbvio que ela vai te acolher. E você, Rapona? Ah, eu gosto de vir na sua casa. Porque tem onde ficar. Você hospede e pede comida. E a gente não precisa gastar com nada. E aí? Tá. Tem aí resposta. Vamos ver uma próxima aqui. Vamos ver. Você tem muito apresentador. Pode ser de nada. Eu tô admirando vocês dois. Coisa mais fofinha. Os dois estão com olhares apaixonados. Eu pareci uma tia agora, né? Nossa, amiga. Eu pareci manhinha. Amiga, amanhã. Tu pareceu agora. Mas seu olho tá brilhando. Por quê? Tá feliz? Tá com saudade do beijo dele? Hein, safada? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é uma pergunta entre vocês. Quem é o mais biscoiteiro? Ah, ó. Quem é o mais? Não, não é isso. Sou eu, Jéssica. É óbvio. Não, gente. Gente, o Alvaro, o Resende posta. Ah, o Alvaro tá lá comentando. Andado e já tinha o Resende. Tudo. Tudo é isso. Tudo é, gente, agora. Tudo. Tudo. Gente, é sério que sou eu? É óbvio. O mais biscoiteiro, só você. Eu já tô passando live aí. É porque você tá fazendo uma live entre eles. A gente tá aqui. Acabou de aprender. Você tá com a biscoiteira também. Quem é biscoiteira? A Rafa também é isso. A Rafa também é isso. A Rafa também é isso. A Rafa passou. Resende. A Rafa passou. E a Basta não pode ir no cu dela no Dix dela. Mas vai em cima. Mas, não. É uma coisa. Você recebeu uma coisa hoje. O Bintão. Gente. É verdade. É verdade. Mas teve um dia que eu e o Alvaro, a gente teve uma... Não, Alvaro. Ah, a gente teve um momento lá super legal, entendeu? É, foi muito legal mesmo. Gente, o Resende passou dois minutos lá em casa. O Alvaro gravou três TikTok com ele. Três. Três. Ele arrumou três conteúdos pra gravar com o menino. Ele conseguiu arranjar material pra eles gravarem com isso lá. Amiga. Amiga. Se quiser ir lá. Amiga. Amiga. O Resende chama no elevador. E o Alvaro gravando no TikTok com o menino. É porque eu gosto dele. Eu gosto de você também, Alvaro. Eu gosto de você. É nóis. É legal. É que você é biscoiteiro também, né, Resende? É nóis. Todos somos. Vai, próxima pergunta. Até o Murilo tava biscoitando. Posso ler coisa do Álvaro, passar aí em página. Viu, Murilo? Nossa, o Bublé. Viu, Murilo? Para que o Bublé é milionário. É porra. Favela venceu. Vai. GQ, quando você vai pra Londrina? Na verdade, quando vocês vão pra Londrina. Dia 12. Nossa. Até eu já montei o cronograma dia 12. É sobre isso. Não é, Angelo? É que na verdade eu não queria que vocês fosse todo mundo, né? Que eu queria até mais assim. Tem que levar meus amigos, né? Não, amiga. Você fica de boa num quarto com ele e a gente fica num outro quarto nós três. Batendo na porta. Batendo na porta. Você fica puxando meu cabelo. Eu dou um jeito de fazer sobrevoar um drone. Aí vocês não ficam sozinhos. Eu broto no quarto com um drone. Você vai lá. A gente não vai. Mas você vai ver se a gente não aparece lá já gravando vídeo. No canal do Rezende Surpresa. Vai, próxima. Que dia? 12. A gente vai com um personagem. Eu vou de peruca. 12. Rafa de lente azul. E Álvaro vai de... Mano, eu não vou fazer a gente. Olha, Gabriel. O Daniel ia falar. Tá um calor, né, moço? O Lucas, ele fala, parece uma mangueira assim, ó. Só sai cuspe. Só sai cuspe. Essa é boa. Essa é minha. Essa é pra você, GK? Olha a pergunta. GK, você vai dar uma volta no carro novo do Pedro? Ele, que o nome dele é Pedro também. Gente, gente, para. Para. Tira o limpa. Cala a boca, Tira o limpa. Cala a boca, Tira o limpa. Emerson. É, Verson, o tiro limpa. Fez o Lucas só lá batendo. O Lucas só lá batendo. Nossa, tu não! Tu não! Duas agora, mas só eu aqui. Amiga, você me deu cinco socas. Eu não tava nem na diferença. Amiga, ela comecei a batendo. Eu vou começar a ficar louco. Caramba, eu vou começar a engordar e sair distribuindo o suco. Amiga, essa é a lógica. É porque ele fica niveloso, amiga. Eu tava parada ali. É o tema do escravozinhozinho. É normal. Não precisa dela. Ela é pelo cantante. É? Você fica acertando. E ela bate, ela dá suco. Ela gosta. É por isso que tá calma. Tá estressada, tá calma. Você também tá? Você também tá? E vocês me deixam. É uma calma. É por isso que tá calma. O nome do nosso grupo pode ser as calvianes. Ô, gente, pergunta aí pra galera se tem o nome que eu sou. Pergunta o quê? Sabe o que é o pior? É que o Resende viu. É assim. 24 horas. Compa aí. Mas eu acho que ele ficou assustado. Não, o Resende ficou assustado. Resende, você ficou assustado na hora que você chegou e viu a gente? Que a gente começou a gritar e fazer um stand-up. Stand-up é a hora que vocês estavam fingindo que tava no Big Brother e tal. Tá engraçado. Amiga, o Resende foi falar tchau pra gente, amiga. E eu tava brigando com o Luca. Só que a gente fingiu como se a gente estivesse brigando dentro do Big Brother. Tipo assim, como se eu estivesse mandando ele pro paredão. Tá na câmera do meu quarto. E ele, amiga, batendo na porta abaixo pra falar. Oi, tchau, gente. Tô indo embora. Eu ia brigar com ele. Tinha assim, como se ele acabasse de entrar. Tá, mas enfim. A pergunta é se eu vou dar uma volta no carro novo do Pedro. Só se eu for dirigindo. Nossa. Nossa, por quê? Você nunca me viu dirigindo? Nossa. A galera sabe. Você dirige bem? Ela dirige bem? A minha irmã é a Arbor de Natal. Você é manuco. A minha irmã é a Arbor de Natal. Eu tava tudo. Eu perguntei. Não, quem já andou de carro aqui comigo? O Murilo, a Arbor já andou? Ah, o dia que eu andei, você atolou na areia. O dia que eu andei de carro pra ela, ela atolou o carro na areia. A Júlia tinha que empurrar. Meu! Eu dirijo bem, né, Fábio? Eu tive que empurrar o carro. Não, mas atolou na areia não foi culpa minha. Foi culpa dos fenômenos da natureza. Não, eu entendi. Mas ela dirige bem. Eu dirijo bem. Eu dirijo bem. É? E além de eu dirijo bem, eu sou veloz. Nossa. Ela falou que ia trocar de baixa. Eita, minha tia. Eita, avó. A avó. Não, mas maravilha. Vai de próximo. Vai, Fabrão. Vai. Outra pergunta. Pergunta se o residente tem alguma amiga. É a galera que tá mandando as perguntas. Então, mas ele tá botando na tela. Deixa eu ver aqui. Moriu. Ai, eu amo, amigo. Resende, eu amo que mexe no meu pé. Mas assim, ô, Resende, você tem que ter coragem, viu? Nossa, eu sou o que agora? Eu sou a menina do exorcista? Você tá aí, bota na minha perna. Você tá aí, bota na minha perna atrás do meu... Ela tem a pele macia. Acho que é. Lucas, não é só falar o que você quer que ela te dá? Você tá puxando o saco da loja o dia inteiro. Vai, Resende, a pergunta. Se eu tô querendo com vocês, eu já tô querendo o Burby, tá vendo? Se eu perguntei, eu não sei. Mas eu acho que é pra vocês. Eu acho que vocês falam no Burby. 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 Não, Burkin. A GK tem uma. Burby. Cadê a pergunta? Tá aí. Não tá aparecendo, não. Apareceu aí? Qual é o Mico? Qual é o Mico? Os amigos da GK fez você passar. Qual é que eles não fizeram, né? Qual é que eles não fizeram? Quando você conheceu o Resende que a gente fez um dia aí? Hã? Quando você conheceu ele a primeira vez que você... Foi a primeira vez? Foi a segunda vez que você beijou ele? Quando você trouxe ele pra conhecer a gente? Ai! A gente que conheceu. É, eu já ia dizer. Eu nem apresentei. Ai, a gente pegou. Gente, eu sei. Não, eu sei qual foi. Teve uma hora que eu e o Resende estávamos abraçados. E aí vocês começaram a puxar o cabelo dele. Não, a gente falou assim, fica à vontade. Ele estava muito quietinho. Aí a gente começou a chacoalhar ele, balançar a cabeça. Só que na hora que falou fica à vontade, tipo assim, eles já ficaram à vontade demais. Você também puxou. Não, eu não puxei não. Só fiz um abraço. E o feijão do seu dente. Sério? Mostra. Mostra, gente. Cadê? 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 Tem mesmo, vai pra lá. Não, é um feijão, mas você está básico. Não, é um feijão. Gente, se eu não tenho a... Ai, ai. Deixa eu trocar de pergunta. Ô, então tá bom, Resende. A gente vai fofocar aqui. Aí, leva até uma pergunta. Última pergunta, então. Vai. Última pergunta. Eu já estou capotando aqui. Nossa, ele está cansando, gente. Ó, ó. A gente vai ficar um mês naquela lá. Lá? Não sei. A 10? Não sei. Você vai passar o Natal lá, Lucas? A gente deve ser lindo o Natal lá. Eu fico, viu? Pro Natal lá. Que ele não sabe. Mas tem a... O que é que não sabe? Muitas pessoas falam que minha família viajou no Natal. Vai viajar no Natal. Ai, como é que é o Natal? Apareceu aí a pergunta? Então, não. Então faça você, Resende. É a última pergunta. Você não mandaria me sentindo? Pronta, pronta. Acho que vai pra Londrina, é essa? Perguntar pra todos. Eita, pra todos. Ah. Quando foi a última vez que vocês todos aí beijaram na boca? Eu tô um ano sem. Abra beijou hoje. Rafa nunca beijo também, que tem barco. Tem cesta barco na boca? Ah, é você. Bafo de banheiro químico. Oxe, você, amor. Não, gente. O Lucas, ela cuspe e ainda é fedendo. Tá, cuspindo e ainda tô daqui sozinha. Amiga, eu tô com bafo? Não, tá não. A gente sempre... Não, a gente tem um parque. Oi, Lucas. Eu tô... Um pouco. Ei, ei, ei. Sabe o que eu lembrei do Lucas? Eu falei assim. Ai, o recílio tá chegando. A Lucas fez assim. Meu Deus, amiga. Você tá com bafo de coxinha. Ela tinha comendo coxinha, amiga. Aí a gente tava e não foi. Corre! Trai, dente! Trai, dente! Corre! Corre! Corre, dente de alho. Corre! Solva o dente. A gente tinha morrindo de fome. Eu joguei a coxinha dela assim na minha boca. Ou eu hoje. Quer dizer, inclusive fotografaram. Não, amor. Inclusive na hora que vocês estavam juntas. Eu mesmo. Incrível. Você fotografou? Rafaela do céu. Aqui, amiga. Fotografa não. Eu fiz um vídeo que eu já gosto de conteúdo de qualidade. Ai! Eu falei pra não coxer esse vídeo. Eu falo. Ai, meu Deus. Eu falo dos meninos. Mas tiraram foto, eu vi lá. Então é isso, Rezendinho. Vai dormir. Que amanhã você tem 14 vídeos pra gravar. Eu tenho. Beijo. Ai, eu amo. Eu não fui. Dá beijo pra ele, gente. Beijo, Ney. Até o jato. Beijo, galera. Murilo. Beijo pra vocês Londrina, hein? Beijo pra vocês Londrina. Opa, vai separando os vídeos que a gente tá pronto.